Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar, é raro, não pra casa Dona Maria NósSoportaPagodão.net Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é o desenho do céu Vitinho de novo Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Jamais faz três dias que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar é que a senhora é brava Mas eu... Bota a mão pra cima e canta aí Vai! Dona Maria Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é o desenho do céu Leocedimoral.com Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel